Oi pessoal! Hoje eu convido você a vir assistir a nossa torta de mandioca com frango cremoso. Ela é muito parecida com o escondidinho, mas ali no final, na hora de montar, eu sempre gosto de dar uma mexidinha, um toquezinho pra que o frango, né, os ingredientes não fiquem ali totalmente escondidos. Ah, e eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo, tá, os ingredientes certinho no bote de informação. Aqui na minha panela eu coloquei a minha mandioca pra poder cozinhar, adicionei só sal e eu deixei ela cozinhando até algumas desmanchar, algumas tá assim meio que ao ponto. Essa mandioca até que ela não tá muito boa não, tá, que tem mandioca que cozinha rapidinho, né. Quando você comprar uma mandioca pra poder fazer o purê e ver que algumas ficaram ao ponto, você reserva um pouquinho dessa água aqui do cozimento, uma porque ela tem nutriente, então é bom a gente aproveitar um pouquinho dela e outra que essas mandioca tendem a ficar mais ressecadas. Então uma forma da gente umidificar é acrescentando um pouquinho desse caldo nutritivo. Eu vou amassar uma por uma pra gente poder fazer aí um purê. Mandioca já amassada, vocês podem ver que eu aproveitei bastante o caldo aqui e vou adicionar um pouquinho mais do caldo, ó, por isso que a gente tem que reservar, tá vendo? Vou adicionar aqui também azeite, você pode adicionar manteiga também, caso você queira. Eu gosto de adicionar azeite, gente, porque eu acho que o azeite dá um sabor maravilhoso. Vou corrigir aqui o sal. E agora eu vou misturar tudo aqui até formar o purê. Enquanto a nossa panela ali pega a temperatura, eu comecei a fazer aqui o nosso recheio. Aqui eu tenho couve-flor congelada, brócolis congelado, tem milho e frango. Eu vou esperar só aqui tudo pegar a temperatura direitinho pra ver se eu preciso corrigir o sal. Esse meu frango aqui já tá temperado. Eu sempre mantenho no meu congelador o frango desfiado e temperado, pessoal. Às vezes você quer fazer um sanduíche, um recheio pra uma torta, já é meio caminho andado. Enquanto o nosso recheio tá ali, descongelando, eu vou acrescentar aqui o creme de leite, parmesão, que fica muito gostoso também. E agora a gente mistura tudo até formar aqui o nosso purê de mandioca. Olha aqui o nosso recheio. Agora eu vou adicionar aqui, ó, requeijão. Pra ficar bem cremoso. Olha como que fica a consistência do nosso purê. Eu gosto dele, gente, com um pedacinho de mandioca, igual vocês tão vendo aqui. Porque aí assim a gente pode aproveitar um pouquinho da fibra. Pessoal, montei aqui a minha travessa com manteiga. Agora eu vou colocar aqui uma camadinha desse purêzinho de mandioca, que tá uma delícia, que eu já até provei ele puro. Agora eu vou colocar aqui uma camada de mussarela. Uma camada do nosso recheio de frango. Eu já estou cobrindo aqui, ó, com o nosso purêzinho. Agora eu tô subindo assim um pouquinho o recheio, pra não parecer que é um escondidinho. Agora eu vou finalizar aqui com uma fatia de mussarela. Essa mussarela, ela tá bem fininha. Então ela vai dar uma derretida boa ali. E vou finalizar aqui com parmesão. E queijo combina com orégano. Então a gente vai acrescentar aqui um pouquinho também. Agora eu vou trazer aqui pro forno bem alto, porque é só pra poder derreter esse queijo, pessoal. Porque já tá tudo cozido aqui já. Todos os nossos ingredientes já foram cozidos. Já tá tudo cozidinho ali. Então a ideia de levar ao forno é só pra poder derreter o queijo. E deixar ele com aquela superfície dourada que é dos deuses. Vou cortar aqui. Olha como é que fica bem cremosa. Gente, fica maravilhoso. Olha isso. Olha. Hum, esse queijinho aqui, ó, douradinho, é um espetáculo. Então é isso, pessoal. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. E não esquece também de compartilhar essa receita com aquela sua amiga que nunca sabe o que vai preparar na hora do almoço. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.